Olá, galera! Hoje estou fazendo um vídeo divulgando canais daqueles que me seguem, aqueles que curtem meu canal. Então, eu vou fazer essa divulgação desses canais. Vamos? A relação? Primeiro, Adelaine Gomes. Menina, visite o canal de Adelaine Gomes. Beijo, Adelaine! Segundo, Mari, um pouco de tudo no Japão. Beijo, Mari! Visite o canal de Mari, um pouco de tudo no Japão. Terceiro, Juliana, vivendo em Portugal. Beijo, Juliana! Visitem o canal de Juliana, vivendo em Portugal. Quarto, Tati Roque. Beijo, Tati! Visite também o canal de Tati Roque. Quinto, Rosângela Melo. Beijo, Rosângela! Visitem, pessoal, o canal também de Rosângela Melo. Sexto, Lucie Soares. Beijo, Lucie! Visite também o canal de Lucie Soares. Sétimo, Josi Rezende. Beijo, Linda! Visite também o canal de Josi Rezende. Oitavo, Maria Paulino. Beijo, Maria Paulino. Visite também o canal de Maria Paulino. Nono, Gilberto Maninho. Beijo, Gilberto Maninho. Visite também o canal de Gilberto Maninho. Décima, Maria Cavalho Costa. Beijo, Linda! Visite também o canal de Maria Cavalho Costa. Décima, primeira. Mulata Cheirosa. Beijo, Linda! Visite também o canal de Mulata Cheirosa. Décima, segunda. Clenes Cavalho. Aliás, Clene Dourado. Desculpa, Clenes Dourado. Beijo, Clenes. Visite também o canal de Clenes Dourado. Décima, terceira. Jordana Escandiel. Beijo, Jordana! Visite também o canal de Jordana Escandiel. Décima, quinta. Mulher da Nova Era, Luciana Cavalho. Visitem também o canal da Nova Era de Luciana Cavalho. Beijo, Linda! Décima, sexta. Marcilene Artesanato Um Pouco de Tudo. Beijo, Linda! Visite também este canal de Marcilene Artesanato. Artesanato Um Pouco de Tudo. Décima, sexta. Sofias Furlani. Beijo, Linda! Visite o canal de Sofias Furlani. Décima, sétima. Renata Calvocante. Antenada no Babado. Beijo, Linda! Visite também este canal de Renata Calvocante. Antenada no Babado. Décima, oitava. Que é Rose Cabral. Beijo, Linda! Visite o canal de Renata Calvocante. O canal de Rose Cabral. Décima, nona. Sandriele Wezer. É Wezer? Beijo, Linda! Visite também este canal de Sandriele Wezer. Vigésima, que é o vinte, né? Vem que tem! Beijo! Visite este canal, vem que tem! Então, menina, estes são as relações que eu estou divulgando para vocês dos canais que se inscrevem. São inscritos no meu, que me acompanham, que curtem, que me seguem. Então, vai ter no próximo vídeo, que é a semana que vem, vai ter mais relação. Se o seu nome não saiu agora, não se preocupe, que vai ser divulgado todos. E o link de cada um desses canais, para vocês conferirem, se inscreverem, curtirem, compartilharem, está abaixo do vídeo. Então, cada canal desse que eu citei, tem um link abaixo. Então, vão lá conferir e compartilhar e se inscrever. Beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!